O Repórter 10 agora encontra aqui já a região do Soninho, zona rural aqui já de Teresina, aqui quase 20 quilômetros, está aqui o comandante do batalhão, Major Pessoa, a gente vai falar a respeito desse homicídio. Eu consegui voltar às 17 horas, houve uma emboscada, notícia preliminar, não conta de um veículo Gol, deu apoio a duas motocicletas Bróis, com dois componentes em cada, fizeram uma emboscada, abordaram esse veículo, efetuaram vários disparos no interior do veículo e atingiram os três ocupantes do mesmo. Dois vieram ao opo no local, o Hugo e o Niel, o irmão do Niel, o Antônio Niel, foi socorrido pelo SAMU em estado grave. Comandante, esses três rapazes aí já tem passagem pela polícia? Possível, já são bastante conhecidos no mundo do crime, na zona leste, já era de atuação forte deles, é o roubo, artigo 157, o tráfico de Itaupecente. Esse que está dentro do mato aí? Ele aí é o Niel, parceiro de El, do Hugo, que é o líder do tráfico de Itaupecente na região do Planalto e Migra, mais especificamente na Vila Miranda Dança. Então, o senhor já na experiência comandante do batalhão aqui, o senhor acha que isso aí foi um acerto de conta? Dívida, tráfico ou divisa do território do tráfico de drogas? Há uns três meses atrás, o Hugo sofreu um atentado já nas proximidades aqui da cidade de Soninho, indivíduo foi atingido por um tipo de raspão na cabeça. Possivelmente, claro, que a investigação vai ser capitaneada pela delegacia de homicídios, mas essas pessoas que podem oferecer atentados, realmente são mesmo que hoje repetiram o atentado e conseguiram lograr êxito na execução do Hugo. O carro de quem é esse carro? Esse carro é do Antônio Niel, um indivíduo que saiu com vida, gravemente ferido, está na H2. Está aqui o carro todo perforado de bala e aqui já o pessoal da perícia chegando no local e a gente restando mais um flagrante do Repórter 10.